Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, olha só quem já acordou, gente, bom dia Sol, bom dia meu amor, gente. Hoje eu vim gravar uma rotininha com a Sol, como vocês podem ver, a neném acabou de acordar, não foi meu amor? Coisa linda, gente, eu vim ver se ela tinha acordado, eu tava escutando uns barulhinhos e ela tinha acordado mesmo. Oi titias, bom dia, dormiu bem meu amor? Olha que coisa mais fofa, gente, tá segurando a pipeta Sol? Tirou a pipeta da boca e tá segurando, gente, você pode uma coisa dessa? Coisa mais fofa da mamãe Sol, bom dia princesa. E, gente, a Sol tava falando bastante, né, se mexendo, então eu acho que ela deve estar pedindo o leitinho dela, gente, que é a primeira coisa que ela faz quando ela acorda. Então, eu já vou preparar o leitinho da Sol, porque ela deve estar com fome, gente. Então a mamãe já volta, tá? A mamãe tá bem aqui preparando o seu leitinho, peraí, filha. A mamãe, filha, 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 filha. Cheguei, pessoal, com o leitinho das soltras aqui, que é o babador e o leitinho, né, que é o mais importante, né, filha? A bolinha tá aqui, deixa eu deixar a mamãe aqui. E vamos colocar o babador, filha, pra gente tomar o leitinho, né? Tá agarrada, filha, com a Minnie? Que coisa mais fofa, Sol. Deixa eu colocar assim, filha. Assim, pra não sujar a roupinha, né, e não ficar suja, né? Ó aqui o seu leitinho. Não, a mamãe é de abelhinha. Olha só, gente, a Sol, tomando o leitinho dela. Primeira refeição, né, filha, do dia. E a agarrada com a pepeta, gente, ó. Ó, agarrou e soltou mais, a Minnie também. Essa Sol, gente. Tem fome, pessoal. Pronto. Solzinha acabou, gente, de tomar o leitinho, né, filha? Deixa eu limpar a boquinha. Enchei a barriguinha agora, Sol? Deixa eu tirar o babador aqui dele, né? Filha, agora vem aqui com a mamãe pra gente trocar essa fraldinha, né, bebê? Que já deve tá cheia, né? Vem aqui, Sol. Gente, olha só o ajudante da mamãe. Tá ajudando a mamãe agora, gente, a segurar a fraldinha. Tá segurando a fraldinha pra mamãe, Sol? Que linda, meu amor. Gente, tá segurando a fraldinha pra mim, olha só isso. E os pezinhos, filha? Gente, olha só a coisa mais fofa, esse macacão, como é que fica. Tem cachorrinho no pé, olha só a coisa mais fofa. Vamos trocar agora essa fraldinha, né? Solzinha tá ajudando a mamãe a segurar a fraldinha. É uma boa ajudante, pessoal. Gente, Sol tá concentrada ali olhando a fraldinha. Mamãe tá nem conseguindo ver o rostinho dela, gente. Enquanto eu tô aqui, ó, tirando os botões do bóreo. Eu sempre preciso me quer um bóreo, gente. Tirando os botões aqui do macacão pra gente trocar, né, filha? E essa barriguinha. Olha a barriguinha, pessoal. Tira essa fraldinha suja. Agora a solzinha vai dar a fraldinha pra mamãe, né? Deixa eu só tirar aqui a fraldinha pra mim. Pronto, dá pra mamãe pra tirar a fraldinha. Pronto. Muito boa ajudante essa menina, gente. Que coisa mais fofa. Outro agora. Prontinho. Agora é só fechar o macacão, né, meu amor? Essas coxinhas, gente. Ó as coxinhas da sol. Que coisa fofa. Aqui, filha, ó. A Minnie, pra você. Olha a Minnie, Sol! Olha o tamanho do nariz dela, você tá vendo? Coisa mais fofa, né? Esse nariz dela, segura assim, ó. O último. Pronto. Muito bem, gente. A Sol ficou quietinha pra trocar a fraldinha. Agora, a gente acabou de trocar a fraldinha da Sol, né, filha? Eu acho que ela tá querendo pegar as coisinhas dentro desse cesto, gente. Ela tá aqui sentadinha, ó. Eu coloquei ela sentadinha assim, ó. Aí tá com a Minnie dela. Mas eu acho que ela quer pegar coisa aqui nesse cesto. Olha, esse cesto aqui é onde eu guardo as coisinhas dos bebês, né, gente? É bem bonitinho. Deixa eu ver. Foi bom ter comprado isso aqui, porque eu já guardo tudo aqui, né, e fica tudo assim, ó. Coloco tudo aqui dentro. Aí tem os ursinhos, tem várias coisinhas. O que você quer, filha? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar alguma coisa pra Sol. Vamos ver. Ursinho, ela já tá com um ursinho praticamente, que é a Minnie dela, né? Deixa eu tirar aqui pra gente ver. Vamos ver. Tem um dentista, né, filha? Faz sempre que a gente não pega esse coisinha de dentista. Eu gosto dele. Deixa eu ver. Deixa aqui. Vamos ver. Deixa eu ver outras coisas. Tem esse aqui. Eu só não sei onde tá os outros. Deixa eu ver. Vou ver se eu acho tudo, pessoal. A gente pega o dentista. E esse coisinha, assim, de encaixar, que eu acho bem legal. Que faz tempo que a gente não coloca pros bebês. Gente, ela tá tentando colocar esse rosa aqui. Deixa eu ver até onde ela percebe. Que não é esse, gente. Deixa eu ver se ela percebe. É esse não, né, filha? É outro, né, primeiro. Não é esse primeiro. Você quer tirar? Deixa eu tirar pra você. Pera aí. Assim, ó. Pronto. Coloca esse aqui, ó. Azul. Coloca esse. Muito bem, meu amor. Ela conseguiu, gente. Eu falei pra ela. Ela conseguiu colocar. Gente, a Azul montou tudo na ordem certa. Com a ajuda da mamãe. Ela conseguiu. Depois ela ficou brincando com isso aqui. E agora falta a gente colocar a cabeça do unicórnio, gente. Pra prender, né, Azul? Deixa eu colocar assim pra você. Pronto, gente. Ai, eu acho tão legal esse aqui, ó. Ele balança, porque ele tá dançando o tapete e não balança tanto. Né, filha? Que legal o unicórnio que você montou. Parabéns, Azul. Vocês piscaram, gente. E agora a Azulzinha tá aqui de roupinha trocada. Olha só isso, gente. A mamãe colocou um body nela e já tá até de babador, porque agora é hora do lanchinho da Azul. Gente, eu trouxe um lanchinho aqui, ó. Muito bom pra Azul. Trouxe frutinha, né, que geralmente eu dou frutinha pros bebês. E eu trouxe manguinha pra ela comer, pessoal. Que delícia, Azul. A Azulzinha já tá com fome, gente. A gente ficou mó tempão aqui com as coisinhas dela, se divertindo, né. E aí ela ficou com fome, gente. Só que aí eu troquei a roupinha dela. Tá de bodizinha agora. Tá até com faixinha no cabelo. E agora ela vai papar, pessoal. Então deixa eu pegar aqui uma mãozinha pra Azul. Pra ela papar, né, meu vulcão, filha. Que delícia, Azul. Tá gostosa essa manga, filha? Trouxe a aguinha pra Azul, pessoal. Pra ela tomar também, né. Eita que menina hidratada, gente. Bem saudável, né, Azul. Comendo frutinha, tomando bastante aguinha, né, bebê. Que linda. E sim, Azul. Tem que ser igual a Azul. A pessoa tem que comer bastante frutinha, né. A Azul adora manga, gente. Eita, esse aqui tá grande, filha. Gente, a Azul acabou de comer. Eu dei mostrar pra vocês quando ela acabou, né. Mas ela acabou, gente. Ela comou a manguinha toda, tomou água. E, gente, ela já voltou dormir de novo. Porque, assim, a gente ficou um tempinho lá com as coisinhas, né. Se divertindo um pouquinho, aí depois ela comeu, ficou com a barriguinha cheia e já descarregou as baterias de novo, gente. E agora ela tá carregando aqui as baterias de novo, ó. As energias. Tá dormindo. Voltou a mimir, gente. Mas é assim, gente, né. Rotina de um bebezinho assim. Acorda, brinca, come, faz essas coisinhas. E aí volta a mimir de novo, gente. Então vai ser por aqui, gente, que eu vou encerrando a rotininha dela. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Ative o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo com os seus amigos pra eles também conhecerem o meu canal. Um beijão. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.